Eufemismo Exacerbado 2, de Caio Kim Soa-me aos ouvidos um delicado choro, como se a música da caixinha de músicas tivesse sido gravada assim, ao nascer de uma criança, no primeiro choro encantado. Assim que nasceu, os pais tiveram a certeza, era uma princesa. Parecia ainda flutuar coreograficamente, sem desespero, sem cara de joelho. Para um dia a princesa se tornar, teria então que um castelo se criar. Naquele casebre improvisado, tão logo a porcelana quebrar-se-ia e o encanto sumeria, assim como coisa qualquer. O berço foi colocado em frente ao castelo dos progenitores, e tão logo o choro ecoou. Os portões abriram, e a madame tocou sua mão chupada, provavelmente de tantos beijos, na barriga da neném que se divertiu em cócegas. Em diante, os anos passaram-se assim. Vossa Alteza para lá. E a menina segurando a barra do vestido, que até parecia único. Realiza para cá. Voltava a garotinha com sapatinhos que cintilavam a cor do barro. Partia a carruagem, e a pequena se sentava lá em cima, por onde espiava toda a cidade. Sua rainha era engraçada, de um olho periférico. Quando davam de comer no passeio, a matilha que se seguia alvoroçava, e a rainha tinha a habilidade de, com o olho, cuidar do banquete, e com o outro, manter o caminho centrado. E ordenava, Fiatro Rex! Era ali que a garotinha sentia-se princesa de verdade. A linda princesinha dos tomba-latas. Fala, Ilustre! Segura as pontas aí, para a gente trocar uma ideia rapidinho. Eu sou Francis de Cristo, do Evolução Diária, e em 2009, um artista, um ilustrador, chamado Jake Parker, sentia muita dificuldade em finalizar os seus desenhos. Ele fazia os desenhos no lápis, e tinha dificuldade em finalizar no nanquim. E o que ele fez? Ele decidiu que todos os dias do mês de outubro, ele ia finalizar um desenho em nanquim. E o resultado disso? Ele conquistou uma evolução gigantesca na finalização das obras dele. E mais do que isso, sem a pretensão, ele criou um movimento mundial que vem até hoje, levando milhões de ilustradores pelo mundo afora a postarem seus desenhos diários do mês de outubro, finalizando em nanquim. Este é o Inktober! E a gente decidiu participar neste ano, e para isso, para me inspirar para fazer as ilustrações deste ano, do Inktober, eu convidei um artista e um grande amigo, que é um escritor chamado Caio King. E essa parceria vai ser o seguinte, todos os dias do mês de outubro de 2016, eu farei uma ilustração inspirada num conto do Caio King. Eu quero te convidar para você participar com a gente neste ano, postando seus desenhos também nesse mês de outubro, colocando a hashtag... Colocando a hashtag... Eu quero te par... E eu quero te convidar para participar neste ano do Inktober junto com a gente, postando seus desenhos, marcando hashtag Inktober e Inktober 2016. E a hashtag partiu evoluir. Afinal, é para isso que a gente está nesse desafio, para evoluir a cada dia. E se você sente alguma dificuldade, assim como o Jake Parker, na finalização, tanto na lineart quanto na pintura, eu te convido a se inscrever na lista da evolução que está na descrição deste vídeo ou no card. E você vai receber pelo seu e-mail algumas dicas práticas e teóricas, e enfim, alguns exemplos muito bacanas sobre como que você pode melhorar a sua finalização. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Esse é o Inktober. E a gente está nessa. Muito obrigado. Se você curtiu, dá aquela joiada bonita. Se você está chegando aqui hoje, inscreva-se nesse canal, meu filho. Eu sou o Francis de Cristo. E continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau.